Olá meus amigos do canal More Watches, tudo bem com vocês? Meu nome é Henry e olha só o modelo que eu trago hoje que é um caço até diferente de se ver, né? É um caço MTP V001. Gente, é um caço de entrada, é um caço analógico, é um caço a quartz, na verdade, ele é um caço simples, mas mantém aquela qualidade e o nome que a gente sempre gosta de ver no mostrador do relógio. Caço, olha só que bacana que é esse modelo, a espessura dele, todas as dimensões do relógio, meus amigos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá certo? Ele tem mostrador preto, caixa e pulseira em aço inox, tá certo? Olha ali, MTP, deixa eu mostrar para vocês lá, MTP V001, tá ali gente, ó, aqui ó, embaixo, MTP V001, olha aqui o feixe da pulseira, tá certo? Olha aqui, deixa eu abrir aqui, vou colocar no meu pulso, tá aí, aquele caço, estilo social, casual aí, né? Muito bacaninha, muito legal mesmo, gente, me encantei com esse relógio, olha aí, deixa eu mostrar para vocês agora comparar com o modelo, o DW5600, olha aí, tá certo? Todas as dimensões desse modelo vai estar aqui no canal, tá certo? Na descrição do vídeo e lembrando para vocês que já gostou do relógio, gostou do nosso canal, já deixa a sua inscrição, já faz o seu like aí, tá certo? E deixa o seu comentário, sua sugestão para a gente. Gente, olha só que bacana, ele é um modelo analógico, repetindo, ele tem os três ponteiros, né, analógico, o segundeiro, o minuteiro das horas, não tem indicador de data e tem algarismos aqui, arápicos, muito bacana de você visualizar esse belíssimo Cássio MTP V001. Gostou desse relógio? É fácil, na descrição do vídeo, onde fala tudo a respeito do relógio, também tem o contato com o nosso amigo maior, tá certo? Você vai lá, acessa o contato e vai na opção WhatsApp e a partir dali, manda sua mensagem, aguarda a resposta, né, não dá para mandar mensagem de uma hora da manhã e querer resposta a 1h05, não é verdade? Aguarda aí nos horários comuns, a gente pode fazer, ele vai fazer o contato com você e vai te passar preços e condições para esse belíssimo relógio, que é o MTP V001. Olha aqui o feixe com a inscrição da Cássio, da Cássio, muito bacana aqui, né, aqui com os adesivos. Quem gostou desse relógio, já deixa o seu like, gostou, quer comprar, acessa o contato com o nosso David Mó. Gente, Mó Rots é assim, onde é estrela do nosso canal. É o relógio. Forte abraço!